Música Hello there! E aí, a gente que é a Júlia E aqui é o Daniel Eu estou feliz da vida por enquanto no começo do jogo Porque eu não quero já começar com uma cumba no negócio Porque hoje finalmente é minha vingança O Alisson mandou, um dos caras lá me adicionou no Facebook Me mandou jogos e dicas sobre jogos para o Daniel jogar E tomar um brioco Aqui no Sessão Tortura E minha gente, eu apresento para vocês o My Hero Vem o herói Daniel Vai matar todo mundo Para não falar que eu não conheço esse jogo Eu vi o vídeo do Jota jogando essa desgraça aqui Desafiando um povo lá Ele não me desafiou Mas a Júlia me desafiou nessa desgraça Então vamos lá Obrigado Alisson, sério Esse que é um joguinho do Master System Já morri meu amigo Master System Se vocês acompanham o canal Vocês sabem que eu nunca tive um Master System Nunca joguei Então é uma voadora Vai tomar voadora Todo mundo Vai tomar voadora Eita eu agachei sem querer ali Olha a voadora reversa Olha a voadora reversa Eita morri Nossa Já vai dar um vingouro Você conseguir pegar a manha no jogo Você não consegue jogar direito Porque você não tem tempo Para você conseguir aprender os comandos Então com isso Damos game over All the time Agora eu vou Agora eu vou ir bem Estou vendo que eu arrumbei essa cena Muitas vezes Sim Vai ser pão legal Agora eu vou Agora eu vou ir bem Eu dei a voadora invertida ali Cara Esse loirinho Toma Vou passar só por cima Eita ele volta Meu Deus Eita 2 na row Você viu? Aqui vai ser difícil Cara Mas eu sou o loirinho da voadora invertida Mano do céu Su Puta que pariu Nossa mano Difícil O barato é Ah Su Come um muro Oh Estou feliz Sério Finalmente consegui um jogo Filha da puta Para o Daniel Para me vingar No nível Do que ele faz eu passar Ah A Julia A Julia fala Como se ela passasse um ódio Assim Umas coisas Gente sério Vê a sessão do ortodoxo Que eu participo Só para você ter noção Tanto que eu fico Puta Eu fico encapetada Não é normal Fica nada Eu apertei o botão Diferente Os amigos Punk Ah Na porradinha não dá A voadora é muito melhor Na porradinha O timing É escrutinho A voadora se dá A voadora invertida Assim ó Os caras nem sabem Onde veio A pancada A voadora invertida Ai ai Corri Fui preso Fui sandwich Eu nem sei que eu dei a vida Onde está Já foi Não tem mais nenhuma É ali em cima Embaixo do one up Tem umas cabecinhas Nossa eu não vi nenhuma cabecinha Eita rapaz Está parecendo o André No treino Ele faz esse barulho Quando ele bate Toma voadora No treino de kickbox O carinha faz esse barulho Tô indo bem Tô indo bem Toma uma garrafada aqui O cara da faca Toma voadora Tá indo bem Você pode até ir Toda vez Filha da puta Não mas agora Agora vou passar Toma voadora Ele vai voltar Ele vai voltar Eu volto também Nossa senhora Eu volto na bicuda Meu Deus Detalhe pro no controle Vamo lá Donão Nossa Que da cu da sorte mesmo Nossa Botou na candela dele Botou no joelho Põe um ninja aqui Sério aqui cara Com essa faca Você está pensando o quê? Eu sou o herói desse jogo Pareceu um inimigo diferente Fodeu Dia do game over Ó meu amor Vamos dar uma fodida ali Rapidão Ah, vamos ser. Eita. Todo mundo, só cara, que rapaz, vamos pegar essa mulher que eu vou comer ela. Isso não é narrar. Isso não é narrar. Isso não é narrar. Eu não tô narrando, eu tô sendo a cabeça deles, né? É, você tá interpretando. Yeah, olha a cara de bocadipede. Quando morre, parece aquelas bonecas de plástico. Boneca inflável? Boneca inflável. Que absurdo. Vai, pega o cara da faca. Tostando mal, você viu? Aqui de novo. Vai matar alguém. Ninguém. Também foi devagar pra caralho. Sai pra lá. Meu Deus, Valdor invertida. Valdor invertida. Eu sou bom no Valdor invertida, cara. Morri. Eles estavam longe! O daqui fora, como é que levantou até a perninha? Ah, a vida vai embora. Levantou até a perninha assim. Ah, vai dar uma coisa longe! Eita, pulei. Agora eu tô mais longe. Tô mais longe. Tô mais longe que antes. Tô mais longe que antes. Tô indo bem. Ah, caceta. Agora eu tenho... Caceta. Sai daqui! Eita porra. Ah, vem outro. Passei. Like a boss. E o pior é que dá pra abaixar e eu não abaixei, sou burro. É, realmente. Voadora antes de jogo, você tá gostando? Ah, eu tô achando assim, bem bosta. Bem desafiador. Mas eu sou o mestre da Voadora Invertida, cara. Isso não tem como negar. A Voadora Invertida é uma arma milenar. Cara, eu usei muito o Voadora Invertida na nossa série de Shaolin Monks. É? Ixi, o Voadora Invertida deu o que eu mais fazia. Ixi, mas é mesmo? Filha da puta. Toma uma garrafada. Corre pra frente, menino. Ele não corre, ele é burro. Perde dois pra frente. Ah, porque eu apertei o soco, cara? Fui baby com as duas vidas lá na frente. Tava lá, ó. Lá na frente. Toma, Voadora Invertida. Eita. Nossa, quase, hein. Eita porra. Eita porra. Que não vai dar o caralho. Ah, agora esses negócios aqui, bicho. Outro. Muito provavelmente eu não posso bater nesses negócios. Ei. Tenta. Não vai acontecer. É nem fodendo. Agora dá uma baixadela aí. Olha aqui a baixada sensual. Meu Deus. Ah, não pegou. Corre. Filha da puta. Tem que matar e agachar. Matou, agachou. Agachou, matou. Vai. Pulou. Agacha. Pula, agacha. Ai, ai. Não. Mano, eu sabia que ia. Ah, porque você me falou? Porque eu não quero ver você morrer. Muita falta de sacanagem. Um milhão de homens. É muita gente. Meu Deus. Filho da puta. Isso aí, Dan. Tô gostando de ver. Começa a ficar bravo. Já deu sete game overs. É ruim pra caralho. Tô assim. Olha que filho da puta. Faça isso com ela e ela fica brava. Ah, é? Aí, na minha vez, ela faz também. Ah, eu achei que ia conseguir uma voadora tripla ali, cara. A arte milenar da voadora tripla. Vou conseguir uma ainda. Cara, mas a jogabilidade do jogo na grande real é muito boa, velho. Responde bem? Putz, pra caralho. Se aperta, ele já dá a voadora na hora. Qual que é a dificuldade de jogo, então? Muita gente, cara. É muita gente o tempo todo. E eles vêm e não fazem nada. Olha lá. Putz. Não conseguiu a voadora tripla de novo. Não consegui. Não consegue, né, Moisés? Não consegue mais do game over aí pra coleção. Daniel, tá colecionando um game overs. Eu quero chegar na segunda fase, cara. Eu não sei se você vai conseguir. Eu tenho uma vontade imensa de... O quê? É retardado, mental? A mira dele da garrafa é incrível, né, cara? Ele dá um chute. Ai, quem me arrumou? Você sabe ler? Nossa! Eu não sabia! De novo, Dan? Meu Deus! Pelo amor de Deus! Olha o seu direito! A gozira é pouco, cara. Tinha que dar. Tinha que ser mais... Tuf! Na garrafa. Você joga muito, Dan. Mano, eu sou o herói do jogo. Você é incrível. Você é o My Hero. Você é My Hero. Obrigado. Ó, voadora invertida aqui. Toma todo mundo. O detalhe é que ele tem uma facilidade muito grande pra ficar no ar. Ele fica, tipo, várias vezes assim no ar. Fácil. Ó, voadora tripla não dá, velho! Nossa senhora! Nossa! Eu ia rir muito, velho! Eu achei bem. Eu morri até agora pra essas garrafas. Fala que eu morri pra essas garrafas. O cara tem batom, você viu? Ele usa batom. Sério? É, o carinho da faca é viado. Não preste atenção. Ele usa batom viadenho. Usa muito batom? Ó lá. Pior, ele usa muito batom. Ali, ó. Morreu. Boca de... Agora eu volto aqui. Boca de... O quê? Mudou-se isso? Ah, não. Esse junto tá me trolando já. Esse junto tá ali com a minha cara. Finha, mas o que que você foi loucamente? Pou! Eu quero que essa mulher se foda já. Ai, que bonito, né? O amor, depois o ódio. Isso, não. Fica bravo. Ah, buçanha. Obrigado, Alisson. Fala aí quem que não lembrou do Coabra vendo esse carinha aí. A roupinha azul, o topetinho. É o jogo do Coabra, cara. Sabe aquele joguinho que eu tenho que é de luta também? Ah, eu pulei. Vá tomar no cu. Vai, puça. Aê! Cara, não acredito que eu passei naquela parte. Vai morrer daí. Que que é isso aqui, cara? Meu Deus, é bomba. Filha da puta! Eu não sabia onde ia vir, cara. Vou adorar a tripla. Yes! Nossa! Consegui, cara. Não tira o controle não, querido. Só pra te avisar, tá? Olha o desespero. Olha o desespero. Cara, olha o tanto de corno, filho da puta! Puta, eu matei um monte, cara. Meu Deus, você foi muito bem, tá? Eu fui bem? Só não foi bem o suficiente, mas foi bem. Ah, por que que você não vai dar o seu rabo? Pega você e o Capitão Galhofa, vai tudo pra puta que pariu. Você tá gostando? Tô adorando. Que bom. Eu sou quabra, velho. Quabra é foda. Ai, caralho. Fiz cagada. Vai me matar essa porra. Sai! Nossa! Quem dá a cu da sorte mesmo. Agora eu sou. Sai daí! Sai daí! Sai da bomba! Filho da puta! Ó, Dan, tem que pular aqui, ó. Não, agora eu vou nascer aqui já. Eu quero que você foda. Ah, restora esse caralho aí. Bomberman! Meu Deus! Nossa! O jogo deu chance pro Daniel. Falou assim, ah, que dó. Já morreu tanto que eu vou deixar... Cara, que porra é essa, cara? Virou Super Mario? Não! Não! É possível, velho! Que ruim! Vai tomando! Para de vir de todos os lados. Caralho, tem o cara de Sasha Gray aqui. Porra! Ai, Sasha Gray. Ótimo. Essa é a parte, hein? Essa é a parte, hein? Puta, essa é a parte do demônio! Do demônio! Filha da puta! Isso! Eita porra! Sai daqui, bomba do cão! Não! Aí você vai! Não! Vai! Sai daqui! Tá! Agora, é só subir, meu amigão! É só subir! Sobe! Isso! Foi exatamente isso que eu fiz da outra vez! Seu filho de uma puta! Nossa, do demônio! Você vai morrer, eu acho! Nossa! Espera a porra do negócio, né, velho? Você é doente? É engraçado que a Julia vai ficando brava junto! Ah, porque você é meio louco doente mental, né? Puta, cara! Que que vai vir aqui? Sai pra lá, negócio! Ah, meu Deus! Espinho no seu cu, Daniel! Por que que acontece assim? Ah, agora é espinho e cara e punk? Será que... Ô, louco! Daniel foi bem, hein? Arregaçou! Meu Deus! Se você tá curtindo, deixa um joinha agora! Oh, fiz mais uma voadora! O cara é primeiro voo da voadora, velho! Meu Deus! Ah, não! Você fez tanta coisa! Quase tomei a facada! Nossa, do céu! Brutoleza, Master! Selo aí, favor! Produção! Produção que é da minha mesa! Ainda bem que você deixou, que é muito narcisismo meu, assim, colocar um selo Brutoleza pra mim, tá ligado? Ah, que porra é essa aqui, cara? É um pitbull! Caralho! É um pitbull! É um pitbicha! Ah, dá pra dar... Aqui, ó! Ah, moleque! Pode vir encachorrado agora, vai morrer tudo! Vai! Cês porra do caralho! Só tem uma vida pra começar a dormir de novo! Ah, aqui! Passei! Passei! Não, é um boss! Nossa, é um boss! Toma aí, vai morrer! Vai morrer só com voador aqui, ó! Vai morrer! Vai morrer! Ele é muito Michael Jackson, percebam! Toma! Yes! Seu boss! Muito bom, Miguel! Regaçou! Chorando! Seu lixo! E ele tá, tipo, de costas e da morada assim... O quê? Ah, vai ser bonzinho! Vai ter coração de moçoila! É igual a fase? É a mesma coisa? Só tem... Sai daqui! Seu filho da puta! Pelo amor, velho! Já aprendeu a função de fase e tá morrendo ainda! É a mesma fase do cão! Eu tô... Sai! 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 O que que você fez? Ele desceu e falou... Cansei de suicida! Nossa, tá agora no começo, velho! Não é possível! Sai daqui! Bomba do cão! Deixa eu passar! Filho da puta! Tava vindo no meu lugar! Que desgraça, velho! Que gênio! Daniel, tinha uma bomba ali! Você não viu que tinha uma bomba? Como que você pula dentro da bomba, velho? Que desgraça, velho! Cerrado! Você não viu! Eu queria estourar meu rabo! Eu queria que explodisse de dentro para... ата, voasse c�무, que muita genteaziada! Ehi, chuva de cu! O que que esta acontecendo aqui? Ta chovendo o cu da minha cidade. Nossa! Você vai jogar uma vez? Então pessoal, esse foi o Sessão Tortura comigo, o X é a voadora e bola é só soco. Se você gostou de ver aqui eu jogando um joguinho difícil de dar rage agora, deixa aquele joinha favorito, isso ajuda o canal demais e assim você sabe se deu certo, se a Julia continuou trazendo esse tipo de conteúdo para fazer comigo, a minha vingança com certeza será muito maligna, vai se fudeu, minha vingança será maligna e a gente se vê no próximo vídeo então, segue a gente, segue a gente no Twitter, meu pai no Facebook e até o próximo vídeo, um beijo, um grande abraço a todos vocês, mostra esse vídeo para os seus amigos e fala, olha lá aquele catar, se fudeu, choveu o cu e tal, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, até mais, beijão no coração.